Senta na Tereza, vai, senta Senta, senta na Tereza Eu disse, senta na Tereza Vai lá que fica só descendo Fica só subindo Fica só mexendo Fica simulindo Ô meninazinha malovina Tá na Tereza, vai, senta Mas vem na frente que ela quer e ataca Segura subir, ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta Leitinho cedeu Senta, senta na Tereza Tá descartido, viu, nega? Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá descartido Vai lá que fica só descendo Fica só subindo Fica só mexendo Fica simulindo Ô meninazinha malovina Ô meninazinha malovina Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tereza Tá descartido Tereza Tereza Música 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 Legenda por Sônia Ruberti